salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e libere os pontos de troca vamos lá ganhar pelo menos da partida aqui nesse eliminador que vou ficar vou ficar aqui velho eu acho que é por eu acho que é aqui mesmo ó aqui perto aí eu comecei com sorte a nível ó não pós-carreira é bom pós-carreira é bom bora lá só pegar aquele pós-carreira ali que ele é excelente vamos lá eliminado já começou já achei confuso que eu não ia subir a ladeira não é ai 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 Ah vamos lá e oi tem que subir no morro aqui para mim ver como é que tá a situação né eu vou descer aqui logo velho deixa eu ver aqui como é que tá aqui Ah tá tô de boa e lá vamos lá e foi eu vou para cá velho eu vou para cá eu acho que eu acho que tem a fumaça bem ali na frente mano e na moral na moral e o Olá tem lá na frente mas tem que tomar cuidado né Às vezes tem alguém lá e eu acho que eu entro aqui velho e como entrar aqui não tem parede aqui oi e rapaz aqui vai vai mano cadê a fumaça já pegaram já e ali 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 e o nível 4 a velho não tem como eu entrar lá velho e rapaz esse lugar aqui é chato viu nossa esse áudio é nível 4 agora eu vou atrás da galera bora DM vou subir naquele morro ali tem nada ali ó de fumaça e também aqui e ali é um Fusca é um Fusca eu acho que eu acho que é um Fusca tomara que seja um Fusca cadê e tá fugindo é porque é Fusca e se fugir é porque é Fusca mas o cara tá correndo demais velho e ele bateu ó miserável e tá lá ó E aí é um Fusca velho eu acho que não é Fusca é um cagão é um cagão e falar o carro do cara se brincar melhor que o meu aí e lá quer dizer cagão rapaz é o mesmo carro e quando você for tem meia volta e retorne e recalculando a rota o mesmo carro e eu tenho medo não velho eu vou para mim para mim agora o tanto de fumaça que tem ali na frente e só vou capotar e em 200 metros curva fechada à esquerda cagou em o disco eu tenho disco eu tenho uns quatro dias dois metros curva a esquerda o disco é mato e a estrada aqui por mais rápido já era filhão e tem um cara lá do outro lado e será que é um Fusca não é não é um Baja naquele lá é um Baja não Baja naquele lá é um double-st-design né fala Antônio beleza o que é um Baja o Fadeg a nossa eu confundo o controle do Xbox tá meu peguei a mesma bomba e alguém pegou o carro lá ó e esse carro aqui é ruim velho e esse aqui é ruim mano e tem fumaça ali ó e alguém pegou lá velho ó e esse carro aqui é ruim doido e fumaça aqui ó a arena reduzindo a bomba e o meu me lasquei agora viu e agora o bagulho ficou louco aqui para mim velho e a é o mesmo né a mesma bomba velho ah é sacanagem e alguém pegou e alguém pegou a bomba e eu podia desafiar o cara né e eu poderia desafiar ele às vezes eu dou sorte né o mesmo carro a bomba contra a bomba e esse áudio aqui é bom e esse áudio aqui é bom a nossa o carro ruim velho esse dubbete meu pai do céu eu não sei qual a não achei que era aquele áudio rs rs4 né e pelo menos esse aqui anda mais não esse aqui anda mais esse aqui anda mais o peijou a bomba pô eu vi fumaça bem ali velho mas eu vi fumaça aqui ó mano tá fechado ah não tá fechando ainda não ó essa aqui é boa hein essa bm aqui é boa velho bora 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 porra a arena vai fechar agorinha velho não um minuto ai caramba o cara pegou o carro ali pô cadê a outra que tava aqui um minuto hein um minuto pra arena porra velho mas caramba não é um voo uma bomba 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 corre que é bomba e outra bem ali faltando 40 segundos 40 segundos bomba agora corre agora vaza porque já era eu tô ferrado porque tem 15 pessoas na sala e eu tô com um carro né o bronco bronco é bom pô é aquele outro bronco né ai é não é porque tem carro que é lento né às vezes você pega um carrinho de nível baixo que é melhor do que muitos carros nível alto entendeu esse bronco aqui é esse bronco aqui é tenso mano eu vou pra riba agora agora eu vou pra riba ó tem fumaça ali ó e vou bater nossa aquele mini é uma bomba aquela ali é a verdadeira bomba ô velho cadê cadê os caras vou ter que desafiar alguém né vou ter que desafiar alguém tem um cara ali velho ó tem um cara ali ó ih ah pegou o carro mano que carro ele pegou velho é pegou um dubbis mano tem medo desse da vestir não não tem medo desse carro não vai quando for seguro dê meia volta e retorne tem medo daquele carro ali mano em 400 metros tem medo é de bater numa pedra aqui ih rapaz deu até dó do cara hein acho que eu vou pegar um fox agora né ah aquele dubbis ali é ruim aquele dubbis lá é ruim cara um ariel nômade nossa não é ruim não vai o que ele perdeu ia desafiar outra bomba agora esse aqui já é bonzinho né porra essa bomba aqui eu não tenho medo dela não ih rapaz tem um cara ali de nível 10 tem um nível 10 ali já agora eu tenho que tomar cuidado vai logo pega logo pega logo antes que fecha não vai dar tempo eu tenho que pegar logo esse carro aqui ó ai isso vai dar roda roda agora vai ter roda roda agora opa valeu aí hein roda roda agora nossa olha o carro velho roda roda três pessoas na sala caraca velho eu vou ficar aqui ó não vai dar com esse carro aqui se eu ganhar com esse carro aqui é muita cagada velho pode botar aí ADM pode botar aí que deu top 5 hein três cabeças mas esse carro aqui velho esse carro aqui é brabo mano confronto final começa em três dois um vai quando for seguro dê meia volta e retorne e aí 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 Nossa vira carro pelo amor de Deus E aí E aí E aí E aí e aí vai ser bem Guanajuato ou não é esse carrinho não dá para competir não velho e em 400 metros curva a esquerda e em 400 metros curva a direita e aí e aí e não sei quem ganhou parabéns caraca e que cagada eu tô falando com vocês ó eu tô falando com vocês compra o vercloque pode tomar o vercloque velho porque depois dessa aqui meu amigo com o vercloque velho